Hello, quarto ano! Como você está? Eu espero que você e toda a sua família estejam bem. Hoje, a teacher, antes de começar a nossa aula, eu quero dar um aviso muito importante. É muito importante você estar em dia com as tarefinhas de inglês. Sabe por quê? Quando nós voltarmos, a nossa revisão vai ser curtinha. E logo depois nós já vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E você não quer ficar atrasado, não é verdade? Então, peça para o papai, peça para a mamãe ir até a escola e buscar o livro de inglês, certo? Combinado? O horário que funciona é das 7 às 11 e dá umas 4 horas da tarde. Ok? Combinado? Legal! Então, vamos lá! Hoje, nós vamos tratar o capítulo 3, Unit 3. What time is it? Nós vimos sobre as horas, como fazer as horas em inglês, ok? Hoje, nós vamos fazer uma revisão da School Subject. São as matérias da escola, ok? Na página 36, 37, 38, tem vários desenhos que representam essas matérias. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nessas matérias e vamos revisar quais são. History, Geography, Art, English, Math, Portuguese, PE, Physical Education, Science, Computer Science, Music, Social Studies and Reading. Essas são matérias que a gente vê na escola, né? Tem algumas matérias que a gente faz e tem outras que não. Próxima página, você vai ter uma figura e vai ter três opções. E aí, você vai ter que marcar uma. Então, está escrito assim. Olhe e marque. Vamos ver qual é essa primeira opção aqui? Olha só que legal! É a hora que todo mundo gosta. É de jogar bola. É na hora do recreio. Como é que diz? Hora do recreio em inglês. Lunchtime is end of school day or recess. É hora do lanche. É fim do dia escolar. Ou é recesso. Qual será? Vai ser a primeira opção. É a hora que todo mundo está junto. Que pode o quê? Jogar bola, brincar. Vocês nem gostam disso. Não é verdade? É claro que gosta, né? A segunda figura vai ser uma menina segurando uma bandeja. O que isso tem a ver com o lunchtime and the end of school day or recess. E depois, a última figura também tem algo relacionado aí com a escola. Ok? Próximo? Não tem próximo. Ah, tem sim. Tem sim. Eu sabia que tinha. Ok. Aqui nós temos um horário de aula. Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Nós vemos que no Sunday and Saturday, sábado e domingo, não tem escola. Então, esse aqui é um horário que tem as matérias aí. O horário das matérias. English, History, History, Science, Reading and Music. Aí depois, no Tuesday. Art, Art, Geography, English, English, PE. E assim por diante. Aí você vai responder. What time is History Class on 101, Wednesday? Que horas é a aula de História na quarta-feira? It is at... Aí você vai falar aí. Que horas que começa a aula de inglês? It is at 11.30. Pode só colocar o numeral. Não tem problema. Ok? Aí, letra B. What time is Geography Class on Friday? Ah, it is from... Aí você vai falar que horas que começa essa aula e a hora que termina. Acontece que a Geografia, na sexta-feira, são duas aulas segundo esse horário. Então, você vai falar. It is from seven to nine and ten. Então, é das sete e meia até as nove e dez. Certo? Muito fácil. Só falando das horas. Ok? Muito bom. Então, por hoje, eu acredito que acabou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Então, eu espero que vocês todos, no nosso próximo encontro, eu encontre vocês aí do mesmo jeito, guardados, se cuidando. Um grande beijo e até breve. See you! Tchau!